Olá, eu sou Henrique da Escola Park2 e hoje eu vim aqui para esclarecer sobre as postagens que estão acontecendo em nossas redes sociais sobre a contagem regressiva. Você ficou se perguntando o que vem por aí? Eu vim nesse vídeo fazer o anúncio oficial de mais um evento 100% gratuito que a Escola Park2 está preparando para você. A primeira turma foi um sucesso, onde nós tivemos mais de mil pessoas acompanhando em múltiplas plataformas. Devido a esse sucesso e muitos feedbacks, muitos elogios positivos, nós resolvemos lançar a Semana da Independência do Ciclista 2.0. Serão três vídeos onde eu passarei para você dicas preciosas sobre como manter a sua bicicleta funcionando bem, além de dicas também que vão te facilitar na utilização na rua. Caso aconteça algum apuro, você estará apto a sair dela. Então não perca tempo, clique no link da Bill e faça já a sua pré-inscrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri